esta aqui é uma máquina de fazer a fiação de ferramentas tem uma rampa que proporciona você a fazer a elevação para ajustar a hora que você quiser tem aqui embaixo um regulador para que você possa subir e descer a rampa a hora que você quiser para poder apoiar o eixo de mancal calibrado pelo um usinador pedra apropriado com granação baixa disco de polimento desenvolvido manualmente essa máquina ela pode fazer a fiação de facas tesouras e alicate de cutícula usando essa rampa aqui muito prática muito rápida e eficaz essa marca é desenvolvida por jbm afiador qualquer dúvida pode entrar em contato com o telefone 11 são paulo 971095427 falar com zezinho para que você possa ter um orçamento dessa máquina e também sobre o curso de afiação esse é mais uma máquina que vai ser entregue agora em atibaia para um cliente que encomendou ela para você ter uma idéia ela ficou muito bem montada e a estrutura dela é bem fácil de você fazer a afiação com a explicação que eu dou é bem simples ok tenha um bom dia compartilhe deixe seu like inscreva em nossos canais jbm afiações e agora em nosso canal e vamos deixar um pouco de atividade para as afiações